Racismo versus intolerância religiosa. Afinal de contas, uma pessoa que é intolerante com a religião dos outros pode ser racista? Uma pessoa racista também pode ser intolerante religioso? Intolerância religiosa e racismo é a mesma coisa? Hum, vamos lá gente, vamos lá, vamos conversar que eu vou tentar explicar tudinho para vocês daquele jeitinho que eu sei que vocês gostam, no amor. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Val Célio Mendes aqui do canal da Val Célio Mendes, mas pode me chamar de Val porque afinal de contas a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. Bora lá, que eu sei que esse tema, né, essa questão ficou bem em cima, ficou no top nessa semana e eu vim aqui esclarecer algumas coisas porque tem gente que não tá entendendo e eu vou explicar. Vamos lá gente, primeiro o que é racismo e o que que é intolerância religiosa, né? Racismo é um preconceito, na verdade, mas com uma questão racial, é uma questão de etnia, porque tem gente que não gosta, né, que usa a palavra raça, apesar de estar no dicionário, no Google, é a palavra usada, uma questão de etnia. No nosso país, ah, e essa questão, esse preconceito com uma etnia tem que ter a ver com hierarquia, tem que ser sobre uma etnia que se sobrepujou, que ficou numa posição acima da outra durante determinado tempo dentro da nossa sociedade brasileira. A única etnia etnia que ficou em situação de poder sobre outra etnia na sociedade brasileira foi a branca. Em nenhum momento a sociedade negra ficou em posição superior dentro da nossa sociedade, Brasil, concordam? Claro que sim, né? Isso aí é história, né? Não tem como a gente discordar. Então, por isso que a gente fala que não existe racismo em reverso, porque racismo é uma questão de hierarquia. Tá escrito no Google, tá escrito no dicionário, eu tenho um vídeo interessantíssimo explicando a diferença de preconceito e racismo, e eu vou deixar aqui no box de informações para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, vamos deixar racismo bem claro. É uma situação de preconceito em que a pessoa julga, pré-julga a outra pessoa, né, preconceito por questões de etnia, né? E essa etnia tem que ter estado em posição de hierarquia em cima da outra durante o momento da sociedade. Show? O que é intolerância religiosa, né? Temos aqui desse lado a intolerância religiosa. A intolerância religiosa nada mais é do que você também julgar, menosprezar, zombar, zombar, ter medo, né? Dentro daquilo que você acredita, um preconceito, né? Que dentro daquilo que você acredita que é certo, que é errado, mesmo que aquilo que você acredita seja totalmente falso. Mas você julga aquela religião daquela pessoa por tudo que você acredita dentro da sua cabeça. Não é nada que você estudou, não é nada que você leu, porque você não teve interesse, você apenas acha, né? Você aprendeu, falaram pra você, mas você não pesquisou, você só acha. Então, você partindo dessas crenças internas suas, 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 você julga a religião daquela determinada pessoa. Muito bem. O que que a gente pode falar? Estamos de acordo até aí? Estamos? Estamos. Então, a gente já esclareceu o que é racismo, a gente já esclareceu o que é intolerância religiosa. Vamos ver se tem como juntar. E aí eu te digo o que tem. Porque é muito difícil, por mais que alguém brinque, por exemplo, eu sou católica, e alguém brinque e fale, ah, sua papá hóstia, né? Porque, não sei se vocês sabem, nós católicos fazemos a comunhão com uma hóstia, né? Então, nós acreditamos ser o corpo de Jesus, né? O corpo de Cristo naquele momento transformado ali, né? Ele veio pra gente nos alimentarmos o corpo de Cristo em religião. Por mais que as pessoas zombem, putz, a religião católica é dominante na sociedade brasileira, no país e no mundo, né? A maioria das... Não, não posso dizer isso porque a China é um país com uma grande população também. Vou pesquisar sobre isso. Mas, enfim, a religião católica no Brasil, ela já dominou durante muitos e muitos anos, esteve numa situação de poder que era quase 100% da população católica. Então, é muito difícil, por mais que as pessoas brinquem, zombem, tenham preconceito, eu me sentir discriminada por ser católica, né? Então, por mais que zombem, não chega sem tolerância religiosa. As pessoas estão rezando, o Pai Nosso e a Ave Maria nas igrejas, apesar do Estado ser laico. E é, tá? Então, se eu estiver, botar no som, às alturas, Padre Marcelo Rossi, num sábado, meus vizinhos não vão achar. Se eu botar Padre Fábio de Mello aí, nas alturas, ninguém vai falar nada. Se eu andar tocando lá um Padre Céu, não é? Reginaldo Monsotti, Deus é, né? Deus é, nem sei a música dele. Tudo bem, ninguém vai me bater, ninguém vai me xingar, ninguém vai quebrar o meu, a minha Nossa Senhora. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais usamos a expressão Nossa Senhora na vida. Eu, devota de Nossa Senhora do Carmo, encho a boca pra falar, devota de Nossa Senhora do Carmo, por mais que brinquem, por mais que tenham preconceito, eu nunca me senti discriminada por ser católica. E aí, a gente chega no contraponto. Ok? Então, a gente também já entendeu a diferença só de preconceito com uma religião, e aí a gente vai com a intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é quando as pessoas querem sair do mesmo espaço com você, por causa que você está ouvindo uma determinada música da sua religião, porque você está usando um determinado objeto da sua religião, porque você professou alguma expressão da sua religião, e o pior ainda, é quando as pessoas querem fazer você acreditar que a sua religião é errada e a delas é a certa. Isso é o máximo da intolerância religiosa. E é o pior ainda, é quando querem dizer que a sua religião é do mal, a delas é do bem, e querem que você mude de religião, porque você que sabe o que é melhor para elas. Ficou claro? E aí a gente vai para qual religião no nosso país, Brasil, que mais sofre preconceito, que mais sofre intolerância religiosa. É religião entre matrizes africanas, minha gente. Porque aí entra o racismo. Porque o racismo estrutural, a gente aprendeu a debochar de preto velho. Gente, eu vou usar algumas expressões aqui, muito pouco, assim, do que eu conheço e do que eu leio e um pouco do que eu estudo, mas com todo o respeito do mundo, eu espero não estar falando nada errado. a gente aprendeu a debochar dos orixás, a gente aprendeu a tratar, aprendeu que os deuses deles, na verdade, são demônios, né? E que são do mal, como se não tivesse... Ai, gente, vou ter que falar por quê? Como se não tivesse aí pessoas crentes, ditas crentes de um deus que estão por aí tendo filho, com o marido dos outros, fazendo simpatia, fazendo novena para ficar com o marido alheio desejando mal para um monte de gente morrer. Gente que vai na missa toda semana, tá? Então, a gente acaba prejulgando uma religião pelo pouco que a gente sabe como que se só naquela religião de origem de matriz africana, porque a gente foi ensinado, talvez, assim, só ali existisse mal. E a gente querer ensinar e mostrar para aquelas pessoas, quando eu falo, gente, é um todo, né? É a sociedade. Que aquela religião é ruim, a ponto de, muitas vezes, os praticantes das religiões de matriz africana terem vergonha de dizer que são, porque sabem o preconceito que vai ter. E isso é racismo. Quando você tem preconceito por qualquer coisa de origem de uma pessoa preta, de cor preta, como foi a religião que veio trazer da África, se transformou aqui, porque muitas coisas foram esquecidas, né? Pelos ancestrais, mas o que foi passado de um escravizado para outro escravizado, alguns ensinamentos, mais as fugas, os quilombos, e o que foi ensinado, surgiu essa religião marginalizada como tudo que foi feito pelos pretos, né? Escravizados aqui nesse país, como vestimenta, como cabelo. Quanto tempo a gente alisou por vergonha? Porque o nosso cabelo, foi marginalizado. Foi dito como sujo, como feio, como desarrumado, e é feito isso também com as religiões de matrizes africanas. Então, é aí que entra o racismo. Eu nunca vi ninguém ter intolerância religiosa com algum texto rezando o rosário, com alguém rezando o rosário, mas vai com o guiazinho lá, com o pessoal do guia da religião de matriz africana, urbana, candomblé, enfim, que o pessoal ainda chama de macumba. Então, é lógico, é óbvio que a religião que mais sofre intolerância no país é as religiões de matrizes africanas por conta do racismo. Então, sim, sim, são coisas que andam juntas em nossa sociedade e pode ter certeza que na maioria das vezes a pessoa é intolerante, né, com uma religião de matriz africana. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado muito claro, mas se não ficou, deixe o comentário aqui embaixo, que eu posso trazer um vídeo com mais coisas para vocês, com mais questões, que vai ser um prazer para mim, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.